É, meus amigos, o lançamento da expansão O Caos Reina tá cada vez mais próximo e enquanto aguardamos pacientemente, nós tivemos mais uma atualização na lojinha pra poder conferir juntos aqui os itens que estão disponíveis, o desafio semanal lá também, qual paleta de cores eles disponibilizaram e aproveitar também poder conversar sobre o trailer da Sector que vai chegar amanhã pra gente. Gente, saudações deles, sou Caio Nobre, se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o vídeo que publicamos ontem também relacionado ao próprio Mortal Kombat 1. Então acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem e teremos algumas novidades bem legais essa semana em termos de lives e tudo mais de games que estão chegando. Beleza, pessoal? Contamos aí com o apoio de vocês. Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra que possamos conferir os itens desta semana. Deixa eu até abaixar minha câmera aqui pra poder ficar melhor de visualizar. Começando, pessoal, com o desafio semanal, né? Que toda semana eles estão atualizando isso daqui, colocando uma paleta de cor diferente pra gente poder resgatar. E nesta semana nós temos essa paleta aqui do Kenshi, ó, que nada mais é do que aquele traje dele da Ordem da Escuridão. Inclusive nós tivemos a versão dourada dele disponibilizada de forma gratuita na semana passada, né? Na última sexta-feira. E aqui eles estão colocando uma outra paleta de cor pra esse mesmo traje, só que ele todo cinza, né? Misturando um pouco de cinza e preto, pelo que eu tô vendo ali. E um pouco de tom de vermelho, né? Como tá sendo mostrado aqui também do lado direito. Então, cumprindo esses requisitos aqui do desafio semanal, vocês vão conseguir, né? Essa paleta de cor aqui pra esse traje da Ordem da Escuridão do Kenshi. E aí, vamos lá. Acessar aqui agora a lojinha pra que possamos ver os conteúdos que foram disponibilizados nesta semana. Faltam 20 dias pro encerramento dessa temporada, ou seja, tá chegando aí o Caos Reina. Vamos lá. Nos itens premium aqui, pessoal, eles disponibilizaram pra gente o Raiden Sombrio, que é o Raiden Titã que nós conseguimos na temporada das Tempestades, né? Finalizando ali o modo invasões e tudo. Não sei quanto que tá custando, depois deixa aqui embaixo nos comentários avisando pra gente. Temos aqui também, mais uma vez retornando, a Sindel Sombria, que apareceu, se eu bem me lembro, lá no início do Mortal Kombat 1, quando ele foi lançado e tudo esse traje estava disponível pra poder adquirir com Dragon Crystals. E eles voltaram mais uma vez aqui, pra quem não conseguiu comprar. Quando eles disponibilizaram no início dessa temporada, o Sub-Zero do filme de 95 aqui, né? Traje clássico aí muito da hora pro personagem. Esse aqui que eu já adquiri e tudo. E agora, lá nos itens temporários, vamos dar uma conferidinha aqui, porque eles colocaram bastante coisa diferente, né? Ó, Kung Lao Infiltrado, que é aquele traje do personagem lá do Moda História. Nós tivemos um gratuito do Johnny Cage, inclusive, não tem muito tempo. Inclusive, já aproveito aqui pra poder deixar a informação pra vocês. Não comprem esse traje, tá? Caso queiram aí e tudo, porque, se eu bem me lembro, a gente consegue também resgatar esse traje específico aqui do Kung Lao, lá no Santuário, tá? Então, guarde aí suas moedas douradas. Se você já tiver, continue resgatando lá os itens que são cumulativos, que em algum momento esse traje vai ser disponibilizado lá pra resgate. Então, não é necessário gastar o seu suado Dragon Crystal comprando esse traje aqui. Temos aqui também o General Shao Titã, que apareceu na Batalha Titã algumas temporadas pra trás aí também. Eles estão colocando aqui mais uma vez. Não tenho muita noção dos Dragon Crystals, porque eu já adquiri quando ele veio, né? Então, se vocês puderem colocar aqui embaixo nos comentários também. Retornaram com a Kitana do Plano Terreno. Traje novo aí que eles trouxeram na temporada anterior, junto com a Milena e também o Reptile. Aí, ó, quem não tiver adquirido ainda, já é uma oportunidade de poder pegar. Temos aqui de volta o Rain do Ultimate Mortal Kombat 3. Traje clássico aí do personagem também que eles disponibilizaram nessa temporada. Bem legal, custando 500 Dragon Crystals. Primeiro, Alimei Deception, que não aparece há algum tempo. Esse traje aqui eu já adquiri, tem bastante tempo, inclusive. Eu acho que ele custa mil Dragon Crystals, porque ele tem uma quantidade de paleta de cores maior do que esses outros trajes aqui que estão custando 500. E aí, nós temos aqui mais algumas gears disponibilizadas que eles sempre colocam na lojinha. Não vale a pena, porque 300 Dragon Crystals numa gear, enquanto a gente pode juntar 500, poder pegar um traje, uma skin. Então, realmente, cara, pegar gear aqui não vale a pena. É melhor a gente jogar o jogo mesmo ali no Invasões, cumprindo os desafios e tudo mais, pra gente poder adquirir esses acessórios diferenciados. Mais uma gear aqui disponibilizada. Mesmo esquema desse fogo celestial que eu acabei de falar com você, só que esse daqui agora é pra Alimei. Temos a voz da Sindel, cara. A Sindel Anouncer aqui, custando mil Dragon Crystals. E é como eu sempre falo, não vale a pena. Pra mim, pelo menos, não vale a pena gastar 50 conto numa voz. Mas tá aqui disponível pra quem quiser muito pegar essa voz. Pra mim, não vale a pena. E nós temos aqui poder fechar as fichas de Fatality também, que eles sempre colocam pra nós, né? Que também não é necessário. A gente sempre consegue jogando ali AKL, jogando Invasões e cumprindo outros desafios que o jogo tem também. Então, basicamente, é isso, pessoal. Que nós temos disponibilizado na loja Premium, essa semana do Mortal Kombat 1. E agora, aproveitando pra poder comentar rapidamente sobre o trailer da Sektor, tá? Porque eles já confirmaram que esse trailer chega pra gente no dia 4, ou seja, amanhã. Só que nós não temos ainda um horário específico. Inclusive, eu tava até olhando no perfil aqui, oficial do Mortal Kombat 1, lá no Threads, porque agora a gente não tem mais o Shooter pra poder acessar. Inclusive, já reforçando o que eu disse no vídeo de ontem, né? Nós estamos lá no Threads, nós estamos também no Blue Sky, que é uma outra rede aí. Vou deixar todos os links aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá. E seguirem a gente pra gente poder trocar essa ideia firmeza sobre Mortal Kombat, sobre games de forma geral e tudo. E pra vocês ficarem sabendo também mais facilmente dos conteúdos que fazemos por aqui, beleza? Mas nós tivemos aí, ó, o post lá no Threads também, da mesma forma que eles fizeram no Shooter na semana passada. falando que nós teremos aí trailer de gameplay da Sector na quarta-feira, setembro, dia 4. Só que nós não temos ainda uma especificação de horário, como vocês podem reparar ali nessa publicação, né? E, assim, eu acredito que esse trailer deva chegar pra gente às 10 da manhã, como eles costumam fazer. O trailer da Cyrix, ele foi um pouquinho diferente, né? Eles colocaram no horário da tarde, inclusive a gente teve até a possibilidade de fazer live aqui e poder acompanhar com vocês, que foi justamente num feriado que eles lançaram esse trailer da Cyrix pra gente. Então, assim, eu acho que eles vão seguir o horário padrão que eles costumam, né? Que é às 10 horas da manhã. Mas vamos ficar de olho, porque é bem provável que o perfil oficial da Netherrealm aí, do Mortal Kombat, no caso, faça uma publicação hoje com mais um teaser aí da personagem, da Sector, no caso, né? Pra poder avisar com relação ao horário que esse trailer deve chegar pra gente. Então, fiquem de olho aqui no canal que eu devo fazer talvez um videozinho ou até mesmo publicar lá na nova comunidade avisando vocês com relação a esse horário pra gente poder ficar de olho aqui no canal amanhã e fazer a cobertura desse conteúdo. Tiveram até algumas pessoas perguntando se iríamos fazer live, né? Mas eu acho que vai ser meio difícil no meu caso, pessoal, por conta do meu trabalho aqui, né? O trabalho durante a semana e tudo. Aconteceu no da Cyrex dar certo porque caiu justamente num feriado. Então, amanhã, como não vai ser feriado e tal e deve ser realmente no horário de serviço que eles vão disponibilizar esse trailer, eu não devo conseguir fazer uma live. Se acabar rolando de alguma forma, eu aviso vocês com antecedência, programo uma live aqui e tudo mais. Mas, caso contrário, vocês podem esperar no horário que sair o trailer, um pouco depois, um videozinho aqui da gente reagindo e comentando sobre esse trailer de gameplay da Sector. Beleza, pessoal? Então, é isso. Deixe aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dos itens aí que foram rotacionados na loja essa semana. Como é que está a expectativa para o Chaos Reina aí e para os personagens que estão chegando também. E a expectativa, obviamente, para o trailer da Sector amanhã. Eu vou trazer os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos!